Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Flup acabou montando aí um squad muito apelão para pegar top global ali no CS ranqueado. E ele acabou encontrando aí um squad top global, tá? Então vamos ver aí essa partida porque foi muito top. Esse squad é muito apelão. Comenta aí se você conseguiria bater de frente com ele. Tem o Flup, tem o Rikon, tem o Jota e tem o Bak nesse squad. E eles amassaram em todas as partidas. Então vamos conferir aqui, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha para geral. Ah, viada. Finaliza, finaliza, viada. Finaliza, finaliza, viada. Tô na casa, tô na casa no meio. Toma, toma, toma. É o que que me mandaram donate aí? Não tem nada, viada. Vou iniciar o jogo, viada. Oxi. Eu treino e pesco todo dia. Treino, acabou. Treino e pesco. Treino e pesco. Viada, os caras estão no labirinto aqui. Dois caras no labirinto, tropa. Escondido. Dois caras? Saiu um. Já deve estar aí. Dois caras no labirinto. Ai, tem um na sua esquerda também, por favor. O Jota não sobe capa, viada. 603, viada. Que ódio. Caralho, freio. Quem briga mais pelo aqui? Se alguém que vem de conta de FFAR e confiança, não com eles, viada. A skin do Linguição, filha, isso aqui. Só esse ali, que eu vendo. FFAR e o FFAR e o FFAR. FFAR e o FFAR. FFAR e o FFAR. FFAR e o FFAR. Nossa, pulei ele meio extremo aqui, viado. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Caralho, mano. Caralho, mano. Me dropou a kit aqui, tropa. Tá no time já, Jota? Tá no time serioso. Tá no time serioso. A. 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 Foi uma partida muito rápida, o cara simplesmente tinha 300 estrelas e foi amassado. Então eu vou colocar aqui a outra partida que eles acabaram puxando. Ah, o cara se salvou, viado. Vai tomar uma. Mas tava na kill também, viado. Lixoso, mano. É, né, Kroki? É, né? É, né? Tá. Agora a renais toda hora. Dimitri, vale no campo? Vale, eu acho. Vale. Vou jogar o treino hoje, só no Dimitri. Ainda é, cara. Quando eu morrer eu vou me trancar e vou me salvar, Thalia. Mas sem Sônia? Não, de Sônia e Dimitri. Mas não pode Sônia, eu acho. Quem disse que não? Vale Sônia no campo também? Vale. Que isso, mano? Como vocês sabem, Bactéria? Caralho, é porque eu fiz a regra do meu campo, idiota. Não, não. Não, não, foi esse amor pergunto. É, caralho. Só curiosidade. Toma, idiota. Toma, toma, toma do Bactéria. Acho que eu vou dar uma passada aí na sua casa, Bac. Toda esse ano. Vem não. Não rolei. Eu vou. Não vou. Eu não quero. Não tem que querer. Vou falar com o Mamãe Michele. A gente deve se mudar, cara, Fernandoana. Ah, é em São Paulo não? É, tô querendo ir pra Alphaville. Tô pensando o bagulho de... Caralho, tô de bomba, viado. Ah, porra, cagou a extra. Caralho, viado. Tá aqui também 30 bomba, viado. Não voou, 30 bomba na minha tela também. Só vou, Diego. 32, viado. Só mais um, só mais um aqui. Nada. Ó, os caras tacou tudo. A, a, um, dois, quatro, Dmitry. Caralho, tá cara tudo veio, viado. 50, moleque, tem que vir na minha tela. Viado, destruído. Tá mamadinha. Três caras aqui. DT1. Oxe. Rikon tá dando a vida, trofa. Ah, tá dando a vida, fazendo até granada. Nossa. Não sei aonde? Vai virar os gredos, pô. Eita, porra. Ah, caralho. Tem que dar killzinho ainda. O Jota não conseguiu pegar nenhuma, viado. O Jota na frente do... Viado, o cara carregando o pente de trombos, viado. E o Jota na frente. Meu Deus. É, rapaziada, não tem jeito. Eles jogaram aí mais ou menos umas sete partidas e amassaram em todas. Esse squad aí tem um grande potencial de pegar sim top global. O Bak, quando iniciou ali, estava com 20 vitórias seguidas. E agora já passou o D30. Ele tinha até comentado aí que estava com mais de 30 vitórias, porém acabou encontrando um hack. E esse hack tirou todas as suas vitórias seguidas. É muito chato mesmo. Agora o hack do Free Fire é o da Bala Mágica. Pelo menos no CS ranqueado. Na ranqueada, eu não vi quase ninguém falando aí sobre hack no Free Fire. Se você já encontrou um hack aí nessa temporada, nessa atualização na verdade, na ranqueada, comenta aí. No meu ponto de vista, a Garena nunca vai ganhar essa briga com os hacks. Porque simplesmente toda atualização, toda temporada tem um hack novo. A Garena vai lá, tira um pouco, porém depois eles voltam em peso. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o likezão. Inscreva-se no canal. E tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.